Se o seu animal tem dificuldade para levantar ou para caminhar, eu vou te mostrar um produto que pode ser que ajude a resolver esse problema. Muitos animais, quando eles ficam idosos ou quando estão obesos, eles acabam tendo dificuldade justamente para levantar, para caminhar e fazer atividades básicas do dia a dia, inclusive como subir escadas, objetos. Outros problemas que podem acontecer também e influenciam nisso de fazer o animal escorregar, ter dificuldade, sentir dor, são problemas como artrite, artrose, displasia coxa femoral, luxação de patela ou alguma outra doença relacionada à articulação. Quando o animal está com esse problema, normalmente o veterinário recomenda como uma medida preventiva para que os animais não fiquem em locais com piso liso. Mas é muito difícil, se você tem uma casa que o piso é liso ou laminado, é muito difícil você alterar o piso por causa do animal, correto? Exatamente. Então, o que foi descoberto? Foi desenvolvido uma solução, um produto que, além de hidratar tanto os calos de apoio como as patas, ele serve como um antiderrapante. Ele cria uma camada nos coxins e essa camada vai fazer com que o animal não escorregue. Então, é um produto que vai deixar os coxins do animal mais aderentes a esse piso, essa superfície lisa. Então, o seu animal não vai ter problema de apoio, ele não vai ter problema na articulação em si para forçar mais essa articulação. Porque quando você já tem uma deficiência na articulação e você tenta levantar, você não consegue apoiar, os animais estão em quatro patas, então eles não conseguem apoiar com tanta força os membros no piso, porque eles acabam escorregando. E isso causa ainda mais dor no animal. Além de tudo isso, além de criar essa solução antiderrapante e ajudar a hidratar tanto os calos quanto os coxins dos animais, esse produto, ele pode proteger contra temperaturas mais extremas. Então, por exemplo, você vai passear com o animal e o piso está mais quente, né? Então, presta atenção no horário que você está passeando com ele. Ele pode ajudar a fazer uma camada de proteção nos coxins dos animais. Mas, apesar de não ser recomendado passear com animais em períodos quentes, você deve saber isso, você deve ter essa noção básica, né? O piso, o asfalto, eles são muito mais quentes do que a temperatura externa, né? Então, você tem que tomar cuidado na hora de passear com os animais. E esse produto também ajuda nisso. Mas, não é recomendado utilizar esse produto e ir passear com o animal. Você deve evitar os horários de pico, né? Depois das 10 e antes das 5 da tarde, tá? Fica aí só essa dica para vocês saberem que o produto também ajuda nisso. Eu vou mostrar aqui para vocês agora qual é o produto. O produto é o Pet Glove da Soft Care. Você pode aplicar ele até 3 vezes ao dia, ok? É um frasquinho bem pequeno, ele tem 50 gramas aproximadamente, mas ele funciona. Você não precisa passar uma grande quantia para que ele tenha efeito. É uma pequena quantia, bem pequenininho, tá? Nos coxins ou nos calos de apoio, né? Aquelas bolinhas queratinosas que ficam aí na pele do animal. Você pode passar ele ali tranquilo, tá? Até 3 vezes ao dia. Não precisa ser tudo isso. Vai depender do quanto for utilizado e das condições que seu animal está. Caso ele tenha algum problema articular e esteja obeso, você deve seguir as recomendações do seu médico veterinário para fazer uma dieta para ele perder peso, tá? Associar o exercício, mas você vai ter que ver aí essa questão da articulação. E isso daí é só na consulta com o veterinário, beleza? Mas esse produto ajuda e ajuda muito, tá? Então é recomendável que seja utilizado caso o seu animal tenha algum desses problemas que eu falei. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você poder comprar com desconto esse produto. O produto está lá no meu site, é só clicar, tá? Ou clicar aqui no link da descrição e você vai ser direcionado para o site da Amazon, beleza? Até a próxima, espero ter ajudado. Não se esqueça de se inscrever no canal se você gostou desse vídeo. E não esquece de olhar os outros vídeos que eu tenho aqui no canal. E não esqueça de se inscrever no canal.